É de vim, é sagrado, é de salto outro dia Eu te encontro, uma casa onde fico, gosto e me concentro e converso com Deus De joelhos eu peço e agradeço, porque eu amas a vida e tudo que eu tenho foi de ser E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido Energizando e punizando, e a paz do universo está comigo E por uma cor do meu cantar, aqui eu sou pra caminhar Estou falecido pra lutar, um filho acolhido É o bem, é o pai, é o meu melhor amigo É o bem, é o pai, é o meu melhor amigo Eu canto minha força, minha paz, minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração e amor Minha fonte infinita, meu amor Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus É de fim, nessa graça, é de salto outro dia Eu te encontro, uma casa onde fico, gosto e me concentro e converso com Deus E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido Energizando e punizando, e a paz do universo está comigo Uma cor do meu cantar, na direção pra caminhar Estou falecido pra lutar, um filho acolhido É o bem, é o pai, é o meu melhor amigo É o bem, é o pai, é o meu melhor amigo Eu canto minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração, meu amor Minha fonte infinita, meu amor Vem de Deus Vem de Deus Meu campo, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração, meu amor Meu corpo infinita, meu amor Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus